Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em mudar Lugar qualquer que não exista Pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir Vim pedir desculpas Por minha culpa A separação Devo admitir Isso eu confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada Já uma parada Viver sem te ver Longe de você Longe de você Já não sou mais nada Vejo uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Viver sem te ver Tchau Amém.